Audiências públicas e sessão plenária. Eu sou a Rana Beltrão e esse é o Câmara Expressa, o seu resumo com as principais notícias do dia. Na agenda de hoje, duas audiências públicas da Comissão de Política Urbana. A primeira foi para discutir a desapropriação de um imóvel de aproximadamente 21 mil metros quadrados localizado no distrito de Cidade Ademar para a construção de um terminal urbano. Já a segunda seria para discutir o PL que trata sobre o Pio Arco Jurubatuba, mas o debate foi adiado para a próxima quinta-feira. Na sessão plenária, os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria da mesa da Câmara e também dos vereadores, entre eles o que trata da nova lei de licitações. Todas as informações completas você encontra no nosso portal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto